Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a volta do torcedor aos estádios. No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, foi agora, na 23ª rodada. Mas, já tínhamos tido público também na Série B, a 2ª Divisão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. O público já estava retornando aos estádios. Para conversar com a gente, ainda sobre este tema, temos a presença do médico, Dr. Silvio Provenzão. Dr. Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a você, Rui Guilherme, por esse convite. E estar com o meu querido Heraldo, que há algum tempo eu não ouvi, ele nem deve se lembrar. Eu estive com ele no início dos anos 80, quando ele foi procurar o Clóvis Munhoz no Miguel Couto e eu fazia parte da equipe. Boas lembranças. Como diz o ditado, recordar é viver, hein, Heraldo? Heraldo Leite, que é comentarista do Sistema Globo de Rádio, da Globo CBN e também aqui no Arena Esportiva. Heraldo, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado pelo convite, Rui Guilherme, Dr. Silvio. Que prazer revê-lo aqui através da tela dessa modernidade da comunicação que são essas novas ferramentas. Muito prazer mesmo. Muito obrigado pelo convite para a gente debater esse assunto tão importante do momento do nosso futebol, Rui. É verdade. O Dr. Silvio Provenzano já tem cadeira cativa aqui no Arena. Já conversamos muito com ele a respeito de pandemia, Covid-19, contágio, volta ou não do público. Enfim, o Dr. Silvio já está calejado aqui no programa. O Heraldo está estreando hoje com a gente, que é um prazer muito grande, um prazer enorme. Eu vou começar com a área da medicina, da área médica, da área da ciência, que é o que importa para todos nós que vivemos essa pandemia. Não só aqui no país, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Dr. Silvio, a gente tanto debateu, tanto debateu, o senhor tanto falou, e agora o público está de volta também na Série A. Já tínhamos na Série B, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, até mesmo em jogos de eliminatórias. Eu refaço a pergunta que já fiz ao senhor algumas vezes. E aí, Dr. Silvio, a população não está totalmente vacinada, não atingimos 60%, mas o público está de volta, Dr. Silvio. Pois é, Rui. E você sabe que está muito difícil manter as pessoas por mais tempo dentro de casa. Existem os efeitos colaterais das medidas sanitárias que foram de fundamental importância para que uma tragédia que levou a vida de 600 mil brasileiros, aproximadamente, não tivesse tido dimensões ainda mais grotescas das que a gente teve. Realmente, morreram muito mais gente do que poderia ter morrido. Se as pessoas tivessem conseguido obedecer. E agora é realmente o momento da gente começar a retomar a vida. Por quê? Porque já temos um percentual significativo de pessoas vacinadas, mas você pontuou, como sempre faz, muito bem. Nem todo mundo está vacinado. E muitos, por incrível que possa parecer, se recusaram a tomar até a primeira dose da vacina. Portanto, estão sem imunidade nenhuma. E eu me pergunto e fico aqui encasquetando com meus botões, por que será que as pessoas se recusam a se permitir ter alguma chance de sobrevivência se porventura adquirirem o vírus? Mas eu trabalho com fatos e números. Eu tenho aqui no Hospital dos Servidores um setor que interna pacientes com Covid-19. E felizmente, nesse último mês, a gente percebeu uma diminuição importante na demanda por novos leitos. Esse é um dado que eu acho que reflete o efeito da vacinação em boa parte da população. Aqueles que estão adoecendo estão assumindo formas menos graves da SARS, aquela síndrome aguda respiratória grave que a Covid provocava, que obrigava a internação até em leitos de UTI. Evidentemente, Rui, que com essa defesa que a vacina está propiciando, esses casos estão se tornando mais excepcionais, felizmente. E a gente tem conseguido dar a esses que ainda precisam uma assistência médica adequada, seja na rede pública, seja na rede privada. Evidentemente que o SARS-CoV-2 é um vírus RNA, como todo vírus que tem essa camada de RNA, ele é propenso a ter mutações, e foi por essa razão que a variante delta surgiu entre nós. E a gente só espera que outra variante não aconteça, para que a gente volte a ter um novo surto. Vamos ter um pensamento positivo. Importante, né, se retorno aos gramados ou às arquibancadas, né, o retorno aos gramados há muito aconteceu, mas as arquibancadas estão acontecendo agora. É que o brasileiro exercite uma coisa que, infelizmente, não é uma qualidade muito comum entre nós, o bom senso. O que é o bom senso, Rui? Evite aglomerações, tanto na hora da entrada, quanto na saída, e alguns programas, eu me lembro de ter falado contigo aqui, que o meu maior receio na reabertura dos estádios é que quem, como eu, frequenta a Maracanã desde 1963, faz um tempinho, sabe que na entrada e na saída, as pessoas se aglomeram para entrar e sair do estádio. O bom senso determina o seguinte, vamos chegar mais cedo, para não entrar naquele furor, o pessoal ficava tomando uma geladinha do lado de fora, em frente ao Maracanã, quando dava 15 minutos, todo mundo corria para a entrada, ficava aquela misturada para entrar. E na hora da saída, parece que esperar 10, 15 minutos para sair, vai perder o metrô, e aí sai todo mundo junto. O que eu peço aos torcedores? Chega um pouco mais cedo, o Mineirão fez uma coisa muito inteligente, viu, Rui? Que eu ouvi na transmissão do jogo do Atlético contra o Palmeiras, eles abriram o estádio quatro horas antes, abriram o restaurante, fornecendo comida, todas as pessoas chegaram, jantaram calmamente, tomaram, inclusive, a sua cerveja, que não é permitido normalmente nos estádios, mas dentro do restaurante foi permitido, e depois foram calmamente para os seus assentos, né? Manter o distanciamento no assento e o uso da máscara, no momento ainda é importante, sim. Então, esses cuidados, a gente pode retomar uma grande alegria, que há mais de um ano nós não tínhamos, que é ir a campo, gritar, forcer, isso é importante, é, do ponto de vista emocional, eu julgo que é importante, mas pelo amor de Deus, com o mínimo de bom senso. Com certeza, Heraldo, há exemplo do doutor Silvio Provenzano, que recentemente, aí há uns meses, ele saiu da diretoria do CREMERGE, era presidente, mas permanece na diretoria, como membro efetivo da diretoria do CREMERGE, deixou apenas a presidência, e você é um representante da nossa classe de jornalista esportivo, a Sérgio Acebe, que é a nossa associação, que engloba todas as associações esportivas do Brasil. Na semana passada, acompanhando aquele bate-papo do WhatsApp da gente, vi que você estava indeciso, mas não por sua causa, porque os protocolos estão mudando, olha, é assim, não é assim, você teve reunião e tudo mais, isso para nós, jornalistas. Como é que é esse momento, Heraldo? Você que preside, né? A nossa Sérgio Acebe tem que, está envolvido com tudo isso, o protocolo muda, já não tem mais, aí tem liminar, que não tem que apresentar o calendário aí, a capa, né, da vacinação, depois volta, o Supremo corta, como é que fica isso aí, Heraldo? Para organizar a nossa classe, para que todos nós possamos trabalhar tranquilamente nos estádios. Em um minuto, você deu aí todo um panorama da grande confusão que a gente está metido aí. O doutor Silvio falou com propriedade, com extrema categoria, conhecimento sobre a questão médica, está corretíssimo, assino embaixo, sem tirar uma palavra sequer. Na questão do acesso das pessoas, de modo geral e da imprensa, de modo específico, a imprensa, ela não se mistura com o público, ela tem uma entrada especial, é, portanto, um grupo, digamos, selecionado no sentido de não que seja melhor ou pior, pelo amor de Deus, é um grupo específico, são só jornalistas esportivos que vão para aquele setor. Ali não vão jogadores, técnicos de futebol, diretores, ninguém, só o pessoal da imprensa. Portanto, é um número limitado, que chega, pelo protocolo da CBF, a, no máximo, 144 pessoas nos jogos da Série A, e vai diminuindo de série para série. O grande problema é estabelecer uma uniformidade, e isso a gente acha que não vai conseguir, pelo menos tão cedo, de procedimentos do Rio de Janeiro para Porto Alegre, para São Paulo, para o Amazonas, para o Rio Grande do Norte, para Goiás. Cada estado, cada cidade, tem um protocolo diferente. Às vezes, dentro do próprio estado, cidades têm protocolos diferentes. Aconteceu recentemente em São Paulo, em Minas. O Cruzeiro não podia jogar no Mineirão, foi jogar em Sete Lagoas. Então, esse aqui é o grande problema, de você estabelecer quais são os critérios, no caso do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter jogo Botafogo e CRB, lá em Alagoas. Vai ter jogo em São Paulo, dos times que vêm do Nordeste, ou até do Sul, Brasil de Pelotas, vai jogar no Norte, no Sul. Essa dificuldade de entender qual é o protocolo de cada um, é que é o problema maior. E mais, os protocolos ficam mudando, de uma semana para outra. O decreto do Rio de Janeiro, do início de agosto, já não é o decreto de hoje, do Maracanã, que vigora no Maracanã. Existem dois decretos no Rio de Janeiro, duas formas de você acessar o estádio. Um é se o jogo for considerado evento teste, onde podem ir menos pessoas, mas precisam, além da, não precisa da vacinação completa, mas precisa do teste de Covid. Precisa da vacina atual, a sua carteira. Se você tomou uma dose, não tomou a segunda, porque não está no seu calendário, você apresenta também o teste de Covid e entra no estádio, com o seu ingresso. E o outro modelo, que é o decreto mais recente da Prefeitura, específico para jogos de futebol, para estádios e ginásios, que diz que é preciso a vacinação completa, onde a pessoa só entra se tiver as duas doses e 14 dias depois da segunda dose. Se tomou semana passada, não pode entrar. Tem que ter as duas doses da vacina. E quem está com a segunda vacina agendada para a semana que vem, não está habilitado a ir ao estádio. É diferente do outro protocolo, no mesmo lugar, no mesmo Maracanã. Bem complicado. O jogo do Flamengo de domingo passado não é o mesmo protocolo do jogo do Fluminense da quarta-feira seguinte no mesmo estádio. Então, essa que é a grande confusão do momento. A gente vai ter que ir remando devagarinho nessa marola, tentando entender os protocolos das autoridades de saúde, que eu digo sempre, eu não questiono a autoridade de saúde, eu não sou médico, não tenho nenhuma autoridade, eu posso tentar entender ou não concordar, não entender o que está sendo aplicado daquela maneira. Mas, contestar eu não posso. Autoridade é autoridade. A questão, por exemplo, dos mais de 60 anos. Eu tenho mais de 60, já tomei as duas doses da vacina, mas não posso entrar no estádio, só estou exemplificando, porque a minha empresa, o sistema Globo de Rádio, não está permitindo que a gente vá ao estádio ainda. Mas é apenas para entender, eu com as duas doses, sem tomar o reforço, que o meu reforço está agendado no calendário da Prefeitura para 20 de outubro. E eu só vou poder entrar no estádio 14 dias depois do dia 20 de outubro. Isso. Então, sabe, são coisas assim, mas se eu já tomei as duas doses, por que eu não posso entrar no estádio? por que eu tenho que esperar a dose de reforço, se a dose de reforço é só um reforço? Aí, com a palavra, o doutor Silvio Provezano, porque ele é que é autoridade na saúde. Então, essas são as coisas que a gente, como eu, como presidente da Sérgio, eu tenho que tentar ficar explicando, não dá para explicar um por um, nós somos muitos, a gente tem que emitir comunicados, mas o meu telefone não para de tocar, de receber mensagens, e às vezes eu não consigo atender todo mundo, um ou outro sim, mas não consigo atender a todos, porque cada um tem uma dúvida diferente em razão dessa diversidade de protocolos que existe. Com certeza, já já na segunda parte do Arena Esportiva, vamos abrir novamente o programa na segunda parte, com o doutor Silvio Provezano, porque essas colocações que o Heraldo fez são importantíssimas, e o homem da ciência está com a gente, ele sim, tem conhecimento, não é aquele negócio assim, ah, você toma aquele remédio, não tem nada disso, é aquilo que o médico, aquilo que o doutor, a ciência diz, é o que nós temos que fazer, conforme disse o Heraldo, já já na segunda parte do Arena Esportiva. E aí E aí E aí